Música Voltando para os esportes de ação, a etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Canoagem e Onda foi realizada no Guarujá em São Paulo. A competição contou com 30 inscritos e terminou com a vitória de representantes de Santa Catarina em 4 das 8 categorias. Música A força do time catarinense na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Canoagem e Onda foi sentida no pódio. Já que o estado ocupou o andar mais alto em 5 das 8 categorias disputadas. Música Favorito na batalha da waveski, Christian Borba surpreendeu com uma nota 10 conquistada com duas rasgadas e um aéreo perfeitos na mesma onda. Com essa atuação, Borba garantiu o título na waveski sênior. Música Filmou o aéreo e o resultado é isso aí. Campeão, combinação, nota 10, 8, 75. Isso aí, valeu. Comprovando que é um dos principais nomes da modalidade, Christian repetiu a dose e apresentou a melhor performance da final open, sagrando-se mais uma vez campeão. Outro destaque foi a vitória do mineiro Felipe Kizu na caiaque surf sênior, um cadeirante que competiu em igualdade de condições com os outros competidores e mostrou força e garras suficientes para superar nomes consagrados da canoagem em onda brasileira. Além do título inédito de uma categoria, Felipe fez outras duas finais, ficando em terceiro na caiaque surf, disputa vencida por Cisomar Bavaresco e em quarto lugar na waveski sênior. Música Música